Flores murchas Campos estéreis Múveis quebradas No céu cinza Barbarí banal Novo normal São ruínas Muitos vão viver Pra ver Descarilhar o trem Genocida Segue o trem da morte Ensinando guerra Destruindo a terra Provocando a fera Afirando o corte Acabando a era Segue o trem da morte Destruindo a terra Novo Não, não, não Não, não Não, não Flores murchas Campos estrelas Nuvens quebradas No céu cinza Barbário banal Novo normal São ruínas Muitos vão viver Pra ver Descarrilhar O trem Genocisa Segue o trem da morte Ensinando guerra Destruindo a terra Provocando a fera Afiando o porte Acabando a era Segue o trem da morte Destruindo a terra Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Novo normal Novo normal São ruínas Novo normal Novo normal Genocida Novo normal Novo normal São ruínas Novo normal Novo normal Genocida Então Existe Amém.